Fala aí galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez, Ilana Jungle, campeão que vocês estavam pedindo bastante, vamos ver se vai dar bom esse campeão, tá gente? Não é um campeão que eu manjo de jogar, mas vou trazer Ilana Jungle pra vocês, que vocês pedem a quem manda nessa porra vocês, caralho. E aí, seus putos, vai começar com o W? Tem que começar com o W, tá? Se não começar com o W, dá banana. Primeiro tentáculo aqui, de boa. Próximo tentáculo, que a gente vai ter que fazer nascer, mais ou menos aqui. Aí tanto faz, né? Ou você começa com o tentáculo aqui, depois faz o outro nascer aqui, e o terceiro tem que nascer aqui, tá gente? Bem aqui pra gente fazer os Aquaminas, de boa? O Aquaminas e no outro, no outro, no outro time é a mesma coisa. Você vai fazer nascer aqui, aqui, e depois aqui, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. Vamos, vamos começar aqui. E deixa o tentáculo já no jeito pra gente fazer o Red, tá? Que o Red é solo. O crítico, Rodinho, não. Tá de boa. Sai, pai. Tá de boa, pai. Vai prejudicar. Vai prejudicar o pai. Tranquilo. GG brasileiro. Usar o nosso primeiro pote. Tem que trazer pra cá, tá gente? Senão, não dá o range dos tentáculos, viu? Tem que cair, tá pouco. Tá vendo aí? Vamos que vamos. Ó, o negócio é o seguinte. Fez esse campo da jungle, fez tudo aqui bonitinho, não usou o smite, tranquilo. Próximo tentáculo nasce mais ou menos aqui. É isso aí. Nasceu. Se quiser, posso usar mais um pote. Se não quiser, traz pra cá. E... Vamos que vamos. Fica parado aqui, não tem jeito de kaitar aqui, tá gente? Complicado. E agora a gente anda. Por quê? Porque a gente tem que fazer o próximo tentáculo nascer perto do Blue. Tranquilo. Tive que smitear, porque senão ia dar banana. Vem pra cá. Tá vendo como é meio embaçadinho no comecinho? Mas é de boa, mano. A limpezinha... A limpezinha é fácil. A kaitadinha. Tem kaitar em linha reta, pra lá, pra cá. Senão o tentáculo não bate mais. Tem outro tentáculo aqui. A gente pode vir aqui, ó. Se liga só. Ó. Ó. Se liga. Fica parado aqui, tá gente? Não se mexe, não se move, senão dá roubexon. Fácil demais. Mais fácil que roubar leitinho das crianças. Fizemos a jungle mais fácil do mundo, mais rápido do mundo, velho. Não tem como usar o E na jungle. Então tá de boa. Vamos fazer só isso aqui? Só pra falar que fez. Encheu um pouquinho da nossa vida. Esperar um pouco o farm. Aí, faleceu. Aí, tentei fazer o preço do gank. Não consegui. Aí, é... Nice Chilter, né? Dá pra dar um gank no bot? Não dá, família. Bom, o gank é esse. Por que que eu vim de trovão? Se eu conseguir dar gank no early game, no caso, é bem difícil de dar gank de ir lá, ó. Mas se eu conseguir... Opa, matou. Se eu conseguir, o trovão me faz ter esse dano no early game, entendeu? Beleza. Bom, pra quem não sabe, eu tô rouco. Minha voz não é essa. Eu tô fazendo live na Twitch. Por isso que eu tô com essa voz de chupinga, mano. Traz pra cá. Tomara que não derrubar que não vai dar. Beleza. Aqui só vai dando W mesmo, ó. Tentáculo vai ajudando. Se você quiser... Nem precisa usar o smite. Por quê? Porque eu vou... Fazer uma limpeza pra cá. Olha como nós é maldito. Opa. Melhor sair que eu não tô afim de morrer daquele jeito. Próximo tentáculo. O próximo tentáculo nasceu ali. Isso que é o foda, tá ligado? Tipo... A gente fez o furto ali? Fez. Mas se você não tá no posicionamento certo... Se o tentáculo não nasce, você só se fode, mano. Espera nascer aqui. Vai nascer. Manja aqui. E o W aqui. Nossa, não foi o W, mano. Aí eu tilto. Vamos dar caetada. Tranquilo. Voltar à base. 1.600 de gold. Fizemos um gank. 23 de farm. Daquele jeito. Alegria demais. Meu Deus. O bot lane tá pondo uma pressão absurda, meu parça. Ó, aqui você pode fechar isso aqui já, então. Pra gente fechar o item da jungle mais rápido. É melhor. Vamos fazer o campinho da jungle aqui, ó. Esse campinho da jungle. Se pá. Rexacta topside. Beleza. Nasceu aqui, não tem problema. A gente traz pra cá. Beleza. Ó como é fácil, mano. Na moral, é muito easy fazer a jungle com ela. E agora que eu entendi a jungle praticamente fechado. Mano, é... É uma coisa muito broken. Eu não sei como é que não usam esse campeão na jungle, meu pai. Anda pra cá, porque ele tá perto do outro tentáculo, tá vendo? Senão não nasce. Se estiver perto do outro tentáculo, não nasce, gente. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ó, Rexacta bot. Eu não vou esmaitar aqui. Eu posso gankar aqui, que ela não pegou nível 6. Vou usar meus dois potes. Ela usou o Eevee dela, mano. Ela fez a pior cagada da vida dela. Se fodeu. Vamos fazer o preço do gank? Preço do gank. Agora a gente vai topside. Se liga só. Nasceu um tentáculo aqui, não tem problema. Melhor ainda. Que a gente vai vir pra cá. Vamos roubar os kranks. Os kranks, na moral. Vocês vão ver como é que faz os kranks. É muito easy, mano. Vai nascer o head dela. Nossa, vai nascer o head da Rexacta. Se liga só. A gente pode fazer um bunny aqui. Se liga. Ela vai vir andando pra cá, se pá. A gente pode esperar ela nascer e fazer um bunny pra cima dela. Deixa o tentáculo aqui. A gente vai fazer o próximo tentáculo nascer aqui, ó. Se ela pular de... De túnel aqui. Aí que ela tá fudida, realmente. Mano, acho que o cara não vai vir aqui não, hein. Vou startar, pai. Startar aqui, ó. O cara tá na Disneylândia, mano. Rexacta tá na Disneylândia. O head dela aqui nasceu faz tempo, mano. Full Disney, pai. Meu Deus. Tá de boa. Fazer o furto. Se vier, também vai morrer. Quem vier, morre. Ah, pra puta que pariu. Foi lá pro top. Opa. Ele é aqui. A cara tá ali, tá de boa. Dá pra gente pegar isso aqui. Mano, a gente fez um full farm ali, absurdo, velho. E eu não vou voltar no top dela aqui, porque eu acho que tem o Ard aqui na trilha moita. Então eu vou jogar mais pelo... Pelo safe. Vou jogar mais tranquilo. Se liga só. Vamos ser inteligente. Vamos deixar um tentáculo aqui, que é baixo no sapo também, né, gente. Vamos ser inteligente, caralho. Pô. Smitar aqui, senão vai demorar muito. Puxa aqui, ó. O E não dá dano na jungle. Tá vendo que eu mandei o E aqui? Não tá dano na jungle. Nem precisa usar. Antes que vocês perguntem ou mandem mensagem no chat. Aí, às vezes, o cara pulou o vídeo e... E mandou no chat agora. Rodil, você não usou o E na jungle. Você é burro. Caralho, o E não bate na jungle, só bula. Vambora. Dá um up no meu Q. Vou proteger esse midi não, que vai... Esse mina vai morrer e tá de boa. Tô até com o nariz entupido também. Tá tudo entupido. A garganta fudida. Vou comprar esse daqui. Aí, lá, oi, tipo, é um campeão aqui, ó. Nesse caso, Rek'Sai. Se a Rek'Sai ficar trocando comigo, mano, de melee, vai se fuder. Porque eu vou pegar, vou usar o meu E nela. O combo da Elaw é o seguinte. O Zue, no caso da Rek'Sai, o Zue, puxou o... Puxou a alma. Se o cara ficar batendo em você, liga o ult. Manda o Q. Eu não uso o W. Os tentáculos vai batendo, maluco. E GG brasileiro. Ela roubou o meu farm aqui. Eu acho que não. Tem um Ard aqui, mas eu vou tentar down. Quero que se foda. Din não tem ult. Se liga só. Olha como a gente vai. Ai, caralho. É muito forte essa porra, moleque. E o trovão brilha, mano. Se liga se tem que aquilo vai bater aqui. Ô, mano, o cara tiltou, hein. O cara fez... Roubou aqui, mano. Fez o furto, moleque. Tá de boa. Furtei mais a jungle dele do que ele furtou a minha. Caralho, tá furtando lá. Vou pra jungle dele. Só vou fazer aqui, ó. Que esse campo aqui é maravilhoso. Mais um up no W. Pra gente fazer aquilo ali na jungle. Pando tá na Disney. A gente pode puxar esse mid aqui. Vou puxar esse mid. Deixar na meia rota. Se liga só como a gente pode brilhar. E lá, ô, mano. Essa rec sai. Certeza que ela vai vir de túnel pra cá, ó. Fica paradinha aqui. Senão o cara consegue me ver. Cadê? Tá na hora, hein, filha da puta. Vem aqui logo. Vai, maldito. Mano, será que ele me viu antes de chegar aqui? Vamos startar, né? Senão a gente perde tempo na jungle. Nossa, tamo fudendo a jungle da Reksa aí. Maluco de Deus. O cara vai ficar atiltado. Não uso o Smite, que esse Smite é bom na hora do gank. Será que eu consigo puxar pra cá? É, vai dar... Vai dar rollbacks. O cara tá vindo aqui. Vai dar rollbacks de novo. Só que a gente expulsou ela. Eu vou fazer isso aqui, que eu tô com o Smite. Vou ter dois. Opa. Ele é a Smite. Se vier pra cá, morre. Mano, cadê a Soraka? Vem aqui, Soraka. Pelo amor de Deus. Morreu. Morreu. Eu acho que ele é a Flash, hein? Matei quem que eu não vi? Matei a Soraka, meu pai. Meu Deus, pegou o slow. Tá Caetano, desgraçado? Alô. Tô invencível nessa porra. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é o preço do gank na catapa e GG brasileiro. 7 barra 0, moleque. Só respira. Vamos que vamos. Aí, ajudou aqui o Milde. Só vamos voltar. Tamo de Cutelo. Tá de boa. Cutelo, vou fechar uma bota. Que bota que eu fecho, eu não sei. Se eu fechar isso. Se eu fechar mais isso. Eu vou fechar essa bota aqui, porque é que se foda. Olha como nós é louco. Vou fechar o Sterk aqui, mano. Porque eu tô startando muito, eu tô com medo de morrer. Dragão do Vento, esse dragão é bom. Fechar isso aqui, aqui e posiciono aqui. Eu acho que a Rek'Sai tá vindo no meu blue. Mas eu vou ir lá só pra conferir se é isso mesmo. Tá no nível 9. Sai fora daqui, rapaz. Não vou usar meu smite, não. Se roubar, roubou. Aí, se foder, pega esses malucos aqui, caralho. Meu Deus, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, caralho. Ah, eu vou morrer de red. Batei os dois, velho. Então a Kali vindo aqui. O Kali tá bote. Tá de boa. Caralho, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte, mano. Tava olhando o bot, Rodinho Mouse. Fica aí olhando o jogo. Aí, vou nem falar nada pra você, viu? Vamos pro meu red agora. A gente tem que fazer os objetivos, mano. Na moral, acho que é melhor eu fazer arauto. Se o Jim fizer o red, tá bom. Eu não entendi que o Jim voltou pra cá. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Vamos ver aqui só a jungle do cara? O que que tá pegando na jungle dele aqui? Dá pra ir no midi de novo. Olha que fastinha, rapaz. Nossa, não peguei nada. Não peguei a ciência do Gil. Vambora, vamos pro arauto. Mano, esse campeão é muito broken, velho. Será que ela conseguiu fugir aqui? Boa, mano. 720 no smite. Bate no olho, bate no olho, caralho. Tá de boa. Vou dar um invente. Vou viver na jungle da Rek'Sai. Tá de boa. Cuidado aí, meu pai. Cuidado aí, meu pai. Nossa senhora. E os tentáculos levando aqui, ó. Nem precisa... Mano. Ih, os caras fizeram o dragão. Nem precisa ficar na lane direito. Se eu usou o W, os tentáculos já pega e sobe, mano. Da cueca, mano. Cadamino aqui. Meu Deus. Sério que cancelou o bagulho? Mano, sério que ela cancelou? A Soraka cancela. A Soraka cancela o arauto, família. É a nova. É a nova. Mano, a mina me deu o silence e cancelou o bagulho, mano. Meu Deus do céu, velho. Essa eu não sabia. Pega a porra da Soraka aqui, caralho. Esse cara tá na Disneylândia. Pega a... Nossa. Fudeu. Maluco. GG Soraka, velho. Soraka. Soraka. Soraka me deu o silence e cancelou o arauto. Nunca vi. Maluco de Deus. Nunca soube que Soraka cancela o arauto. Essa pra mim é nova, meu pai. Eu achei que continuava o arauto. Mas parou. Cê é louco. Novidade. Pra mim é novidade. Pra mim é novidade. Pera aí. Respeita a cabrita. Vou respeitar. Cê vai ver aonde cê vai tomar daqui a pouco. Pera aí. Ae. Cês vão respeitar aqui, ó. A puta que me pariu, rapaz. Ae. Toma no cu, maluco. Ae. Cês tão arrumando pra cabeça. Você é louco, velho É piroca pra todo lado, meu pai Aí Soltei a pistola da cueca Foi torto Vou fazer o farm aqui A gente pode até fazer um barão se quiser Mas os caras estão na Disneylandia Lá no bot, eu nunca vi Full Beto Carreiro Alguém vai passar aqui Será que alguém passa aqui? Aqui é o bait do bait Aqui é o bait do bait Os caras estão todos no bot Vou arrumar nada aqui, vamos levar essa porra Se esse Krug der rollback, não vai dar rollback não Vou smitar, vai Aqui a cara é de dar GG logo, mano Falou Vai base Tipo, da hora da ilha oi Tipo, mesmo que você tá longe do cara Você usa o W no Minion, toma a frente um pouco E usa o E no maluco Tipo, tem que usar o W e clicar Aí eu tô jogando o que eu sei Fechou Eu tenho que ter meu E Se não tiver meu E, eu dou dive Meu Deus do céu Meu Deus da Disney aqui Nossa, eu tô na Disney, mano Tô na Disney Pisei na trap, meu pai Meu, se eu morrer Meu time não vira nada Pra uma frente Blinda Aí agora, agora os dois tomam a double kill Rakan tá chegando Meu Deus, olha lá Ele tá lá, lá longe É o passarinho Caralho, se matar Meu, matou E foi, Rakan Vai, Rakan Isso, meu filho Vai, vai na kit Vai na kit Boa, boa Agora sai Sai Nossa, tomou trap Deixa eu fechar meu item Cara, tô quase full build 24 minutos Falta Nossa, maluco Vou fechar anjo É isso mesmo que eu vou fechar Se eu vender isso aqui Não Não tem nem como comprar Coraça de pano Próximo, Dragon Oceano Tá de boa Eles pegaram um vento, né É, pegaram nuvens Vento, nuvens Mesma coisa Bora da IGG Tá na hora Baron também Odio diminui o ritmo Aí é humilde, né Tá foda acompanhar Dá pra fazer esse Dragon Pô Ó, dando que eu tô dando solo Velho, no bagulho Não vou nem mandar smite aqui Se roubar, roubou Se fosse infernar uma montanha A gente brilhava A gente brilhava, né O que que essa Rek'Sai Tá fazendo aqui no top Nossa, olha a cara aí na Disney Melhor voltar Ó, ó, ó Se oraca vai vir aqui Se liga, se liga Vai vir guardar Mano, na moral Utei ali Achando que eu tinha Pego o cara com o meu E Só mata Boa, sai Leva o mid Só levar o mid Me estendi ali Igual uma mula, mano Me estendi igual uma mula Só levar o mid Aqui ele tá dando um dano legal Nossa, boa esquivada da Kali Trolei hard ali Mas não dá nada não Foca a torre Ela não vai fazer nada Show de bola Nossa, outro inv Que mentira, meu pai Ótimo Sai, gente Nossa, ela é minha Mano, gpc falta Nossa, o cu de gold, mano Eu vou dar desfazer aqui Pra voltar com o meu potinho Pegar no nível 16 Parar de trollar Pra gente dar esse GG Que é o seguinte Se eu morrer Eles conseguem fazer o barão, mano Muito bom Nossa, olha a chupada Que o Vladimir deu, velho Aí trollaram Trollaram hard Vou fazer um full farm aqui Mas tá O Jin tá forte também Não, tá 6-2 Tá bom Quem tá forte aqui sou eu Eu tomo a tora da lei, mano Midi levamos A gente tem que fazer isso aqui agora Esperar meu time voltar Pra todo mundo ficar de barão Então eu aproveito E faço esse farmzinho aqui Bem de boa Akali vai roubar Quer valer? Roubou Furtou o Red Se liga Não precisa nem Dos tentáculos mais, mano Tá muito forte Esperar Vou fazer uns tentáculos aqui A parte do barão Que se os caras virem contestar Tem tentáculo aqui, entendeu? Deixar um aqui também Aí a cara tá na Disneyland Pode pular muito, hein Vai ter que pular muito Nossa Aí Juku Aí meteu o Drib Nels Meu time morreu Eu não sei como Essa vagabunda Essa puta Eu não vou usar meu fleche não, mano Eu não vou usar meu fleche não Porque é o seguinte Tô mudando Receba Akali é um caminhão bem imóvel Tipo Ela foi inteligente ali Não precisava dar esse overstand Gente, para Para de Se estender Mano, esse maluco aqui tá tirando Toma Receba Receba aí Olha o dano Ah, desgraça Foge não Mano, olha aí Você ni a tudo Tá louco Morre aí O que mudança Cara, minha piroca nesse jogo aqui Tentar que eu tava um lixo Pode estar, tá aqui que é nóis Errando tudo Respeito aqui Respeito aqui Falou Só vamos Vamos que aqui é nóis Vou fazer um tentáculo nascer aqui Boa, nasceu Boa, nasceu Mano, eu acabei de comprar E lá O nego vai querer mandar nos comentários Que eu tô jogando Que eu sei Cara, explodido E aí Eu não tenho dano Pra fazer esse daqui O Smitax aqui Se eu is real Se eu is real tá Eu vou tiltar Ele tá AP ainda Mano Eu vou Dragon Você é louco Olha os Minions Lá Na Crazy Vou fazer esse Dragon Que aí A gente tem um pouco mais de dano No Baron A gente é muito dependente Do dano do Jin Cara Late Game Eu tenho que ir logo Senão o Late Game Vai azedar Vamos lá A gente tem que fazer esse daqui Comprar um Anjo Vou comprar mais um consumível De dano Que se foda Vamos que vamos 386 383 de dano Um pouquinho de armadura 30% de CDR Tá bem de boa Se eu fizer o Blue Eu tenho 40% de CDR Tranquilo De boa Vamos correr É louco Aí é GG Soraka correndo também É uma mundiça Vamos embora Vai mais um Q Meu pai Boa A gente pode dar GG Dá GG Melhor Dá GG Dá GG Mano Tá lindo Acho que melhor Dá pra dar GG Dá pra dar GG Eu tô de anjo Eu tô de anjo Eu tô de anjo Então eu vou ficar aqui Quem morreu? O Jin tá bom Meu Deus Só mata Só mata Só mata meu mano Ai Vambora Vambora que já deu nossa cota Meu Double Kid Ai mano O Pantheon Era GG Pantheon Não veio junto Cara Era GG Meu bom Ah mano Soubesse que tinha feito o Baron Cara Soubesse Tinha feito o Baron Não pô Era GG O cara foi pro top Mano Trollou os hard Dos hard Cara Quem? Era GG Pô Tinha ficado sem HP Na última TF Não Mas era GG Ele tinha Ele ia recuperar Pô Eu apertei o 1 Ah Pode crer Tirou o quanto 353 Era a vida que eu tinha Né Vamos lá Eu vou fechar o 1 De vida agora Porque os caras Estão começando a ficar forte Anda junto Senão Eles vão Virar o jogo A gente tem um Pantheon Ainda Um Pantheon Muito ruim No late game Esse campeão A gente tem que Cara Vamos fight Ai Vamos E vamos Ver se a gente Termina logo Isso daqui Mano Deixa eu pegar o nível 18 Aqui Cara Se essa Rek Sai roubar Eu vou te lutar Manda um tiro aqui Puta que pariu Tá morto Vai ser esmiteado Vai ser esmiteado Olha essa trepe Meu pai Olha essa trepe Meu bom Eu vou até o final O cara não morre Desire de Kaden Caralho Falou Acabou Salvamos Olha que Que é cocô Da Rek'Sai Aqui Só vamos pro GG Só vamos pro GG Só vamos pro GG O DIN O DIN O DIN O DIN Que é PDL O DIN Tá louco Ele tá na neura Caralho Essa gameplay Foi louca Que eu nem sei jogar De LOS Se falar que eu sei jogar Mentiu Galera Vou ficando por aqui Pra vocês terem curtidas Essa gameplay Mesmo vocês terem Roku O canal da Twitch Vai estar na descrição Também Twitch.gg Barra Festinha do Rodil E a gente tá no grupo Na página do grupo do Face E no Twitter também Se vocês quiserem Só colar também Tá na descrição Suave Vou dar Eu vou dar Mano Eu vou dar GG O DIN Porque ele quis Terminar o jogo logo É o único que queria Terminar o jogo logo ali E seguiu a cal Só vamos S mais de lau E vai postar essa rodil Sim E é isso então galera Tamo junto Em misturado Valeu Fui